News, 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 Jovem Pan News. Três horas e dezoito minutos, é informação agora de Carlos Aros aqui na Pan News, tudo bem Aros, boa tarde. Tudo ótimo, Regina, a Prefeitura de São Paulo fechou uma parceria com a plataforma de transporte, o aplicativo de transportes noventa e nove para o Maio Amarelo, a Prefeitura está anunciando neste momento, né, na coletiva de imprensa, as ações e a iniciativa que, e as iniciativas que vão ser colocadas para essa campanha aqui em São Paulo, que é um programa internacional de segurança de trânsito, conscientização sobre boas práticas no trânsito, que envolve, vale lembrar, não só os carros, mas envolve taxistas, envolve pedestres, envolve ciclistas, envolve os motoristas de ônibus, enfim, todos aqueles que acompanham o trânsito nas grandes cidades. Qual é o destaque disso tudo? A noventa e nove, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia que atua dentro da mobilidade, ela está atendendo ao chamamento que foi feito pela Prefeitura em um edital para se tornar parceira da Prefeitura durante esta campanha que acontece no mês de maio. Eu conversei agora há pouco com o Ricardo Kaufmann, que é gerente de relações públicas da noventa e nove e ele explica quais são as ações que a noventa e nove vai eh tornar viáveis durante esta campanha do maio amarelo. A Prefeitura fez um chamamento público em um edital publicado no diário do município ao qual a gente atendeu e fez uma proposta de participar do maio amarelo eh produzindo eh materiais de comunicação visual eh então quem passa pelo centro da cidade vai a partir de hoje observar do lado muito próximo ao teatro municipal o prédio da Secretaria de Transportes decorado com um grande laço amarelo que é o símbolo internacional do maio amarelo. Esse esse pacote de de ações que a noventa e nove vai realizar inclui com não só a confecção desses materiais mas também eh uma iniciativa que vai começar vamos dizer assim dentro de casa a noventa e nove vai usar a tecnologia que ela tem pra comunicar essas boas práticas com motoristas e com passageiros. Uma dessas iniciativas que o Ricardo eh informou a Jovem Pan em primeira mão é uma que vai explorar a geolocalização ou seja noventa e nove vai mapear aqueles que são vai usar a informação daqueles que são os piores corredores ou os corredores mais perigosos da cidade de São Paulo os cruzamentos aliás mais perigosos da cidade de São Paulo e os motoristas vão ser informados sobre aquelas regiões e sobre o que acontece por ali com alerta sonora dizendo olha você está chegando a uma região que é perigosa um cruzamento que é perigoso e essa comunicação vai ser feita via aplicativo usando a tecnologia que a noventa e nove tem ele diz que a noventa e nove conecta mais de um milhão e meio de pessoas a mais de cinquenta mil motoristas sejam eles taxistas ou motoristas da categoria pop que é aquela categoria similar a Uber com motoristas particulares que não taxistas né os chamados chapa cinza então essa é a estrutura que a noventa e nove vai colocar usando a tecnologia para ampliar o alcance dessa comunicação que a prefeitura vai fazer com várias ações junto dos agentes da ct enfim em diversas frentes como a prefeitura já faria mas usando agora esse alcance que a noventa e nove vai oferecer por meio da tecnologia eu questionei o Ricardo sobre os custos disso e se a noventa e nove estaria entregando dinheiro para a prefeitura para tornar viável essa ação ele explica como essa parceria funciona a noventa e nove está contribuindo com maio amarelo com uma contribuição financeira que vai chegar a até novecentos e noventa mil reais é novecentos e noventa noventa e nove né a gente faz essa questão com essas cifras a gente está fazendo esse essa contribuição em aquisição de material de identificação visual e também na disponibilização na contratação de promotores que vão divulgar conteúdos da campanha de conscientização foi dessa forma que isso foi acordado de forma no termo de parceria com a prefeitura que é uma consequência do edital público que a prefeitura chamou a iniciativa privada a gente acha uma a gente recebeu isso de forma muito positiva porque a gente acredita que a iniciativa privada pode sim contribuir e aí a gente percebe Vitor que em um momento se discute o papel das empresas de tecnologia sobretudo os aplicativos de transporte não é uma tentativa da noventa e nove que vem se reposicionando e vem mostrando de que formas essas plataformas podem se integrar ao cotidiano das cidades a noventa e ela faz essa aproximação a prefeitura é uma das marcas da gestão João Dória trazer a iniciativa privada para fomentar e para tornar viáveis alguns projetos que custariam muito para a prefeitura mas a noventa e ela faz esse esforço mostrando que é possível aliar a tecnologia e é curioso perceber que a noventa e nove trata essa iniciativa como um projeto piloto o que significa isso ficou em aberto nessa minha conversa com o Ricardo o que significa que é bem possível que esse projeto seja estendido para além do maio amarelo com outras iniciativas de segurança para o trânsito só uma dúvida Carlos você falou de cruzamentos perigosos de locais perigosos da cidade de São Paulo é no caso eles pegam o número de acidentes ocorridos eles vão usar estatísticas oficiais para fazer um ranking pelo que ele me disse serão 15 cruzamentos os crimes mas apenas acidentes de trânsito não tem nada a violência urbana não sou tudo que envolve o trânsito é e aí eles vão usar as estatísticas oficiais vão transpor aquilo para a plataforma deles e o motorista quando estiver cruzando aquela região ele vai receber um aviso sonoro pelo aplicativo e ele vai ser comunicado de que olha este cruzamento aqui é um dos cruzamentos mais perigosos da cidade etc essa é uma das formas de comunicação das regiões perigosas de como o motorista pode tomar mais cuidado ou não dentro da lógica de comunicação que a 99 vai estabelecer no caso do aplicativo do 99 acho que para quem está dirigindo no caso taxista tem também sempre o alerta do limite de velocidade que é o necessário com certeza o Waze já faz isso o Waze já faz isso informa você sobre sobre a velocidade e etc é uma forma e a gente tem observado isso em vários países em várias cidades pelo mundo de integrar essas aplicações o Waze talvez seja o melhor exemplo porque ele está em todos os carros sejam eles os carros particulares sejam eles os táxis enfim e o Waze consegue fazer essa comunicação com todo mundo e as prefeituras passam a usar o Waze como uma ferramenta oficial a 99 faz algo similar claro em uma escala menor porque está atuando só em São Paulo para essa iniciativa mas que eu acho que é um piloto do que pode ser o a junção entre as cidades e as métricas que a cidade já tem e aquilo que essas plataformas podem oferecer quantas vezes os taxistas não passam por esses cruzamentos absolutamente perigosos de São Paulo então acho que é uma iniciativa que tem tudo para ser bastante positiva quando a gente pensa sobre a aplicação da tecnologia para essa esse processo de educação do no trânsito obrigado Carlos para as informações agora três horas e vinte e seis minutos coisas agora hai